E foi dada a largada na liquidação de verão 2012 na Rua Tereza. 30, 40 e até 50% de descontos. As promoções estão por todo o lado. As lojas já colocaram as etiquetas nas vitrines anunciando a queda do preço. E parece que a criatividade também faz parte deste período. Os dizeres também são destaque. Os precinhos estão bons, os tamanhos também tem que aproveitar agora. Porque senão depois não acha nem o tamanho nem o preço. Estão bons, estão legais. Estão baratos, né? O preço está muito bom, muito bom. Liquidação, as lojas estão com bastante promoções. O Natal é a época que os lojistas faturam mais. Após a virada do ano, é hora de criar estratégias para não deixar a clientela escapar. É para incentivar bastante os clientes a comprar, né? Porque nesse período a promoção é muito boa, vale a pena. É um meio de a gente puxar o cliente para a gente, né? E incentivar cada vez mais eles a comprarem. Segundo esta vendedora, nesta época do ano pós-Réveillon, sempre há queda nas vendas. E com os preços mais baixos, o prejuízo não é tão sentido. Ela contou que percebeu, inclusive, um aumento em aproximadamente 40% em relação a meses como outubro ou novembro de 2011. No início de março já começa a entrar a nova coleção, né? Já aproximando para o Dia das Mães, que a coleção é bem grande. E já vamos adiantando sempre nas promoções. Então tem valido a pena? Tem. O verão começou há menos de um mês e a liquidação ainda apresenta peças da estação como bermudas, vestidos e camisetas. E parece que tem dado certo. Os compradores aprovaram. Os preços são muito bons. Vale a pena a promoção. Você aproveita os preços, não compra em dezembro e compra agora, que os preços estão bem melhores. Mesmo sendo no final, dá para aproveitar bastante. A gente aproveita para comprar as roupas de verão, que ainda tem bastante verão para aproveitar. Essa é a vantagem de você ter peças no verão, em plena promoção, aí no verão mesmo. Os descontos chamam a atenção. E os bons preços devem continuar até março, quando entra a coleção outono e inverno. E aí E aí Tchau, tchau.